Olá, sou a doutora Sabrina Góes, médica pediatra, que faz parte da AFE, o maior hub de educação e soluções para a prática médica do Brasil. Hoje, vamos conversar sobre os sinais de que você precisa de um tempo nos estudos médicos. É melhor fazer uma pausa ou estudar mais? Na nossa profissão, a cobrança pelos estudos é muito frequente. E, na verdade, para nós médicos, essa cobrança não começa quando a gente se forma na medicina, mas quando a gente escolhe que a gente vai ser médico. Quem nunca aconteceu comigo, acontecia muito frequente. E aí, fulano, o que você vai fazer de faculdade? Você fala, ah, vou fazer medicina. Nossa, você gosta de estudar? Tem que estudar bastante. Então, desde lá, desde quando você decidiu ser médico, já vinha essa cobrança em relação aos estudos. E eu acredito que isso fica ali na nossa mente e a gente acha que sempre tem que estudar mais, estudar mais, estudar mais. Mas será que dá para estudar mais sempre? Na rotina do dia a dia, cabe estar sempre atualizado? Dá para ficar 100% atualizado? É impossível que você fique 100% atualizado. A velocidade em que são publicados novos artigos, novos estudos, novas pesquisas, medicamentos, tratamentos, vacinas, é de uma forma muito acelerada. Você não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Em algum momento, você tem que priorizar qual vai ser a sua forma de estudo, quando você vai poder estudar, qual é o momento da sua vida agora. É diferente quando a gente está estudando lá na faculdade e não está nem no internato. E a gente consegue estudar, 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 porque a nossa prática da vida é estudar. Quando você começa o internato, você já tem atuação ali nas aulas práticas e tem que conciliar o estudo. Então, você já começa a ficar um pouquinho sobrecarregado. Aí você se forma médico e aí você vai para a residência. Na maioria das residências médicas do Brasil, a gente não tem um tempo reservado para o estudo. A carga horária, 60 horas semanais, é prática, é plantão, é ambulatório. E aí, que tempo que você tem para estudar? Mas você quer ser um bom profissional. Então, você estuda de madrugada, no meio do plantão, pós-plantão cansado. Será que vale a pena estudar tão cansado? Em relação a esse cansaço, você sabia que a nossa profissão é uma das que está ranqueando lá no alto das profissões em que a gente tem maior incidência de burnout. Seu cérebro vai conseguir assimilar qualquer artigo novo, qualquer tratamento novo, se você estiver em burnout? Isso não é possível. A gente sabe que para o nosso conhecimento ser sedimentado no nosso sistema nervoso central, a gente precisa de diversos fatores. Então, o que você precisa para conseguir sedimentar o estudo, o ensino que você lê de um artigo? Você precisa de sono adequado? Você precisa de alimentação adequada? Se você está num pós-plantão, não comeu direito, comeu um monte de porcaria, não dormiu nada, tem certeza que no dia seguinte você vai ter condição de ler um artigo, de entender que aquele artigo é efetivamente bom para a sua prática clínica, e de sedimentar aquele conhecimento? Você tem que fazer atividade física. A atividade física está relacionada ao nosso sistema nervoso cerebral. Quem faz atividade física, come bem, dorme bem, vai ter maior chance de ter um conhecimento maior, de ter um conhecimento mais sedimentado. E como que a gente concilia, como que a gente encontra o equilíbrio entre a nossa vida prática, entre os plantões, se você já está pensando em atuar em algum ambulatório, se você concilia o plantão da residência com o plantão externo, porque você precisa ganhar dinheiro e a residência já não remunera tão bem assim, como que você acha o equilíbrio entre o trabalhar e o estudar? Você tem que colocar na sua vida uma programação, uma agenda. Não dá para você só dar plantão e nem só estudar. Se é um dia, uma semana, que você tem muito plantão, muita demanda, para um pouquinho, descansa. Uma semana que os plantões estão mais tranquilos, que a sua escala foi mais sossegada, aí você retoma aquele artigo e você não vai estudar tudo. Como eu estava conversando com vocês, o tempo todo, enquanto eu estou falando aqui com você agora, tenho certeza que tem algum estudo novo sobre algum assunto que você precisa saber. Mas será que efetivamente você precisa saber? O que cai mais na sua prática clínica? Onde você está atuando mais hoje em dia? Então, por exemplo, no meu dia a dia, eu atuo mais de forma ambulatorial, eu atendo pacientes de consultório, eu não atendo mais tanta emergência. Então, para mim, é interessante priorizar as atualizações do ambulatório, do dia a dia, suplementação na pediatria, quando que uma criança precisa de ferro, não precisa de ferro. Por outro lado, se você está aí no plantão de porta na emergência, o que você precisa saber? Teve alguma atualização nas emergências pediátricas, no PAOS? Quais são as drogas que eu uso em uma emergência? Quais são as doses da adrenalina na aflaxia? Teve alguma mudança em relação a isso? Então, você tem que avaliar em que campo de atuação dentro da sua área você está exercendo a maior parte do tempo e priorizar o seu estudo por essas áreas. Se sobrou um tempinho, se tem uma outra área que você gosta muito mais, aí sim, como um lazer, como uma forma mais tranquila, você vai estudar um pouquinho mais. Outro ponto importante é como que você vai filtrar os artigos, as informações importantes, as referências confiáveis para você entender se aquele artigo realmente é de uma fonte que você pode utilizar no dia a dia. Então, nós temos referências internacionais, plataformas, por exemplo, como o PubMed, o nosso portal da AFIA. O portal da AFIA você consegue segregar, direcionar para o momento que você está, para a especialidade que você está, para que você encontre artigos atualizados para estudar. No meu caso, que sou pediatra, nós temos a Sociedade Brasileira de Pediatria, que emite constantemente documentos atualizados com as recomendações que são mais válidas no nosso país. Mas você quer saber recomendações internacionais? Então, a gente tem a Academia Americana de Pediatria, onde muitas vezes as diretrizes vão chegar lá antes do que aqui. E se você tem uma fonte confiável, você sabe que a partir do momento que você estudou, aquele artigo, aquela publicação, você já pode colocar em prática. E aí, no final, qual é o momento que você vai achar uma lacuna aí, para ter mais conhecimento? O momento em que você se sentir tranquilo para isso. Não tente aprender um novo conhecimento, entender um novo tratamento, se você está com a cabeça cansada, estressado, né? Às vezes você está trabalhando em um lugar que não te dá um apoio aí, você tem um plantão cheio de pacientes, né? Demandas de sazonalidade. Então, procure refletir no seu dia a dia, qual é aquele momento, aquele dia que você pode tirar. E coloca na sua agenda. Esse dia, esse horário, é o meu momento de estudo, de ensino, para que eu me atualize na minha profissão, e realmente eu seja um profissional o mais qualificado possível. Por hoje foi isso, pessoal. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal, e compartilhar com seus colegas. Comente aqui também, qual das dicas que eu falei aqui hoje, te ajudou mais. Espero que você tenha gostado do conteúdo e que essas dicas te ajudem no planejamento da sua carreira.